Com o prefeito Evaldo Costa Gomes. Vamos chamar por todos por Evaldo, não é? Evaldo, você que está conduzindo, ou melhor, reconduzindo os destinos do município de Barra de Santa Rosa, vamos falar um pouquinho sobre os setores básicos da administração, começando pelo setor de saúde. Acredito que a atual administração não vem medindo esforço para oferecer uma boa prestação de serviços. E também com a regulamentação da Emenda 29, esperamos que a coisa melhore. Com relação a esses investimentos, prefeito, o que você acrescenta aqui para o portal eletrônico? Barra de Santa Rosa hoje é uma das cidades do Curimataú e Paraibano. Nós fazemos parte dessa região, da quarta região geoadministrativa. E, graças a Deus, com relação à saúde, nós demos uma melhorada significante. Para vocês terem uma ideia, Barra de Santa Rosa, em toda Paraíba, o ano passado, ficou em quarto lugar nos índices de atendimento à saúde. Então, isso até para mim foi uma surpresa agradabilíssima. A gente, diante de 233 municípios, nós nos colocarmos em quarto lugar. É uma colocação privilegiadíssima. Prefeito, e o que diz respeito ao transporte de enfermos, distribuição de medicamentos, enfim, exames laboratoriais, exames também de alta e média complexidade, como vocês vêm agindo com relação a essas ações? Nós temos aqui, somos assistidos pelo Hospital Regional de Pico I e por Campino Jorge, em que nós temos o consórcio intermunicipal de saúde, onde nós fazemos parte. E hoje, nós temos atendimento em Campino Grande, até em Recife, nos casos de alta complexidade. E deslocamos os pacientes até para Recife. Mas, a saúde não tem tido problema no atendimento. O nosso problema maior é com relação ao deslocamento. É tanto que nós, agora, acabamos de entregar à Secretaria de Saúde, mais dois veículos, zero quilômetro, uma ambulância e um carro de apoio aos programas de saúde da família e a toda a Secretaria. Nós, hoje, temos disponibilizado para a Secretaria de Saúde em torno de dez veículos para o transporte de pacientes. Mas, ultrapassando, muito além daqueles 15% que está terminado pela relação. É, com certeza. Nós, você sabe que quem mais arrecada é o governo federal e é quem menos repassa para os municípios. E nós é onde estamos para atender de imediato. O município é a casa dos habitantes onde eles correm logo, onde pedem logo, onde a necessidade é urgente. E por isso que nós temos que ter esse atendimento. O nosso investimento, obrigado pela lei de responsabilidade fiscal, é 15%. Nós, aqui, investimos em torno de 22%. É um investimento altíssimo. Fica difícil para o município arcar sozinho com esse recurso, mas nós temos que fazer isso. Agora, nós contamos com duas ambulâncias atendendo a população e estamos aguardando o start para o SAMU começar a funcionar. Já estamos com tudo pronto. Eu peço até a vocês... A área física também. A área física, tudo pronto. Eu peço até que vocês aproveitem essa oportunidade de visita do nosso município e passem, se for o caso, para fazer uma filmagem, para fazer uma... Melhor dizer o que eu... Confirmar o que eu estou dizendo. Muito bem, prefeito. Então, agora nós vamos falar também um pouquinho sobre o setor educacional, né? Desde a merenda escolar de qualidade até a garantia do transporte de estudantes. Nós sabemos também que em todo o país existe uma preocupação também com a valorização do magistério. E, claro, obviamente com uma qualidade de ensino também satisfatória. Como o setor educacional vem agindo aqui no município de Barra de Santa Rosa, prefeito? O nosso município tem uma extensão territorial muito grande. Nós temos 830 quilômetros quadrados para cobrir com educação, cobrir com saúde, transportar aluno, transportar paciente e recuperar estradas. Então, a nossa despesa é muito grande, principalmente na educação, para transportar esses alunos. Hoje, Barra de Santa Rosa tem na zona rural 16 escolas municipais e 10 na zona urbana. E duas escolas estaduais, o colégio de nível médio, a escola de ensino fundamental também, do governo do estado. Mas, todo o transporte, tanto do município como das escolas estaduais, quem faz é o município. Daí a minha dificuldade com relação ao transporte escolar. Além do mais, com os universitários, que hoje nós deslocamos para Cantuna Grande, deslocamos para Cuité, a Universidade Federal em Cuité, e deslocamos para a escola técnica em Picuí. Quer dizer, é uma despesa muito alta com relação à educação. Mas, depois que nós assumimos, já recebemos quatro ônibus novos para o município. Isso já deu uma ajuda significante. Temos mais dois ônibus para a gente ser contemplado. Vamos construir agora uma creche, uma creche para o ensino infantil. E a merenda escolar eu fui premiado pela eficiência, gestor eficiente na merenda escolar. Nós fomos contemplados e isso é feito da nossa gestão. Nós temos uma folha com 233 professores, a nossa folha. E ela, graças a Deus, desde o primeiro mês até o mês passado, encontra-se em dia. Pago em dia, com todos os direitos reconhecidos, com o piso salarial do magistério cumprido. E nossa folha, graças a Deus, eu não tenho tido problema de pagamento com a folha. É tanto que hoje o Conselho Municipal de Educação só me tem elogiado devido a essas ações, devido a maneira como a gente tem tratado a educação no nosso município. Prefeito, vamos fazer também uma síntese no que diz respeito às obras assistenciais e às obras de infraestrutura. Nós sabemos que as prefeituras, elas são, de certa forma, matriarcais e patriarcais. Tudo é com a prefeitura, desde o nascimento até a morte. Tudo a população, principalmente a população carente, procura sempre o órgão público, a prefeitura, no caso, para pedir e reivindicar. Enfim, então, com relação a essas obras assistenciais e também obras de infraestrutura, desde pavimentação de avenidas, estados vicinais, enfim, o que o prefeito também acrescentaria com relação a essas ações. Na área de assistência social, graças a Deus, nós fomos contemplados com os programas federais, que hoje nos ajudam muito. Além do Bolsa Família, onde nós temos inscrito em torno de 5 mil famílias inscritas no Bolsa. E hoje recebem recursos do governo federal, através do Bolsa Família, em torno de 2 mil famílias. Enquanto nós temos 3 mil na espera. Mas, além do programa do Bolsa Família, nós temos o centro de referência da assistência social, onde a gente acolhe exatamente os filhos das pessoas que são do Bolsa, programas com os idosos, nós temos o conselho do idoso aqui, temos o PET com 700 crianças, temos o conselho do idoso, temos o NAS, o núcleo de apoio à saúde da família, quer dizer, graças a Deus, na parte de assistência social, e tudo isso, além da assistência que a prefeitura dá. Com o pagamento de exame, com o aluguel de casa, com a distribuição de casas, que agora nós vamos, além das 700 que nós já entregamos ao município, temos mais 30 casas para ser entregue, entregue ainda esse ano. E também, com o governo federal, também convém com Minha Casa Minha Vida? Do programa Minha Casa Minha Vida, que é a Secretaria de Assistência Social, onde o conselho faz a relação das pessoas que serão beneficiadas, é feito pelo Conselho da Assistência Social, quer dizer, sem cor de camisa. Nós contemplamos a assistência social desse jeito, do mesmo jeito que o nosso governo do Estado faz, sem cor de camisa. Muito bem, e por falar em governo do Estado, lembrando bem, prefeito, é que pedi que você faria agora, através do portal eletrônico, ao governador Ricardo Coutinho, para que ele firme mais convênios com a Prefeitura Municipal, traga mais ações do governo do Estado para o município de Barra de Santa Rosa. Enfim, para um maior e melhor desenvolvimento, sobre todos os aspectos socioeconômico, cultural, aqui de Barra de Santa Rosa, o seu pedido ao governador. Inclusive, o nosso deputado Edmilson Soares, filho de Barra de Santa Rosa, e o nosso deputado majoritário, hoje vice-presidente da Assembleia, ele já tem em mãos os pleitos para a nossa cidade. Por exemplo, eu estou inaugurando um posto de saúde, até o final do ano, na comunidade Cuiuiu, e existe um pleito lá para que o governo nos ceda o imobiliário, o imobiliário todo para esse posto de saúde. Isso está um pleito lá. Nós temos um pleito para o calçamento, aqui na saída para Remígio, um conjunto do lado direito, o Francisco Inácio da Silva. Nós temos um conjunto ali com 300 casas, e estamos pedindo ao governo a água para o conjunto, através da Cajepa, e o calçamento das principais ruas daquele conjunto. Que, inclusive, na inauguração do conjunto, o governador esteve aqui, esteve aqui na inauguração, foi uma festa maravilhosa, uma comemoração muito importante para a comunidade desassistida com habitação. Óbvio.